Chico Barney Urgente, em edição extraordinária. Estamos aqui num horário diferente, num horário meio que corujão, não é verdade? Hoje não pude fazer a live já tradicional, já tão aguardada pelo povo brasileiro. O senhor sabe, o YouTube baniu meu faturamento financeiro aqui recentemente. Então, eu tenho que trabalhar com outras coisas, tenho feito muitos bicos, não é verdade? E isso acaba atrapalhando um pouco o nosso cronograma de vídeos, de publicação. Hoje teremos aqui um convidado muito especial. Estamos no período de segundo turno das eleições e apoios importantes políticos começam a ser desenhados para outros participantes. Quem não foi adiante começa a apoiar quem ainda está na disputa. Estamos vendo isso acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Temos aqui, hoje, comigo, uma honra, uma satisfação, uma alegria. Vitor Hugo, na minha opinião, eu já falei isso várias vezes no Twitter, uma das personalidades mais interessantes de um BBB muito concorrido de personalidades interessantes. se destacar no meio daquele bando de doido não é fácil. E Vitor Hugo criou uma marca, não é verdade? Bem-vindo, Vitor Hugo. Satisfação tê-lo por aqui. Tudo bem, meu querido? Boa noite para você, boa noite para o seu público. Satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, senhor. O senhor participou da edição mais icônica do Big Brother Brasil de todos os tempos. Quem está lhe falando isso é o maior especialista no gênero no Brasil, não é qualquer um. É o especialista que existe, sou eu. Como é participar e marcar com tanto legado? Como que está sendo esse pós para o senhor? Está sendo positivo? Tá, tá. Graças a Deus. Assim que eu saí, cara, eu levei um susto, né? Meu Deus, muita informação, muita coisa que eu não imaginava que a galera levaria a sério e levou a sério. Muita coisa que eu pensei que a galera estivesse atenta, observando, vendo e na verdade não estavam vendo, não estavam atentos, não estavam nem aí. Então foi um acúmulo de informações perigoso até, né? Eu acho que um pós-BBB, imagino para o pessoal da Fazenda a mesma coisa, deve ser muito louco. Mas, graças a Deus, agora as coisas já estão entrando tudo no lugar, lancei música. Você viu a minha música, que eu sei. Obrigado aí por ter divulgado, inclusive. Sei que você gostou. Vou lançar uma em breve também. O senhor chamou muito a atenção. Teve uma festa que era um karaokê. O senhor chamou muito a atenção, porque o senhor cantou muito bem uma música do Jota Quest, cantou uma sequência lá de música, que eu vi que a rapaziada, que era cantora profissional, ficou até meio olhando de lado, falando, pô, como assim o Vitor Hugo vai roubar aqui o nosso espaço? Pô, o cara canta melhor que nós. Foi um negócio que foi um momento interessante da sua jornada lá dentro. Valeu. Nossa, para mim foi um momento muito especial, de verdade. Na verdade, Chico, muita gente não sabe, né? Eu cheguei a falar várias vezes lá dentro do programa, mas muita gente não pegou. Que eu sou cantor já faz muito tempo, na verdade, né? Eu comecei na banda de forró dos meus pais, lá no Maranhão, desde os oito, nove anos de idade, eu já cantava. Aí depois, quando eu virei evangélico, eu cantei no meio gospel, cheguei a gravar CD, DVD com grupos musicais e tal. Se você, quem está assistindo aí, no caso, tiver curiosidade, entra aí no meu Spotify e vê lá que eu deixei todos os links dos grupos. Canta muito. Canta muito. E aí agora eu estou me lançando solo, né? Depois do programa. Mas já canto faz um tempo. Canta muito. Esse menino é bom. Ô, Vitor Hugo, o senhor agora, né, de posse de diversos fãs, né? Os Pombers, muita gente aí que acompanha suas opiniões nas redes sociais, o senhor declarou apoio na Fazenda. O senhor agora está de olho na Fazenda. E agora o senhor tem suas favoritas. Jojo e Raíssa, é isso mesmo? Jojo e Raíssa. Cara, para mim, qualquer uma das duas ali ganhando, eu estou feliz, cara. Eu acho que as duas têm duas personalidades muito marcantes. Eu acho que as duas são incríveis. Assim, a amizade das duas, principalmente, me chama muita atenção. A Jojo tinha todos os motivos do mundo para não ter a Raíssa como amiga ali, né? De não aguentar aquela pressão que teve no início e tal. Mas mesmo assim, ela bancou a amizade, ficou do lado dela, as duas seguem juntas. Na última roça, inclusive, eu assisti, cara, foi muito emocionante. Elas sem saberem ali se iriam se reencontrar depois ou não, ali dentro da Fazenda ou fora. E a Jojo falou algumas belas palavras para a Raíssa. Eu achei um dos momentos muito marcantes mesmo. E a Raíssa, eu acho uma mulher extremamente corajosa, cara. Porque se expor para o Brasil, sabendo da condição que ela tem, o transtorno borderline é extremamente difícil de se conviver. A própria pessoa que tem esse transtorno, ela sabe o quanto que é difícil. E mesmo assim, ela topou o desafio de se expor e está brilhando, na minha opinião. Eu não conhecia a Raíssa e, cara, acho que a personalidade dela, o caráter, o senso dela de justiça até, me chamou muita atenção. E é isso, cara. Sou fanzaço agora, sou joiça agora. Mas deixo claro que, na verdade, eu ia ficar só de longe. Mas aí tem vários pombas que começaram a assistir a Fazenda, né? Porque quando começa outro reality, eles vão também assistir. E aí, no fã clube, no grupo do fã clube que a gente tem no Twitter, a galera começou a falar, Ah, Vitinho, vamos apoiar, vamos apoiar. Você tem muitos seguidores. Se você falar, a galera vai entrar junto. Então foi um trabalho de base. Foi. Aí eles pediram. Aí eles ficaram insistindo. Caramba, deixa eu ver. Vou estudar primeiro. Vou falar com minha assessoria, ver se é legal. Teve esse trabalho todo. Teve um alinhamento profissional. Acabar, tipo, fazer um apoio e virar, sabe? Tipo assim, ah, eu sou mais um torcedor, né? Mas, na verdade, não. Eu sou realmente um admirador da personalidade das duas. Acho que as duas estão andando um show, cara, na moral. Hoje a palavra de Vitor Hugo tem peso e as pessoas vão atrás. Na dia, na dia. Na dia. Minha dúvida é a seguinte. Com os meus fãs, sim, pelo menos. Com os meus fãs, sim, sim. Nação Pombers. Nação Pombers. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é capriciola. A Jojo e a Raíssa. São as fadas sensatas da fazenda? Não. Que isso? Não existe fada sensata, né? Não existe. Já deu. Esse discurso aí de fada sensata passou. Já foi. Como você dizia, né? Tinha as réguas sensatas. Mas fada sensata não existe. Fada é coisa de lenda. Coisa de lenda. É. Pelo contrário. Eu acho que é isso que é legal, Barney. E você vai concordar comigo? Se bem que eu vi que esses dias você estava dando umas tacas na Jojo. Não estava gostando muito dela. Diz que ela estava muito quietinha, né? Mas você viu, né? Teve uma certa intromissão, assim, né? Com meio que uma dica que o Mion deu para a Jojo. Que deixou ela um pouco... Opa, então deixa eu pensar aqui. Eu acho que não está indo muito bem como eu estava pensando. Tanto que agora nessa roça, você pode perceber. Ela estava bastante preocupada. Diferente da primeira roça, que ela estava bem mais tranquila, né? Então, assim, acaba mexendo, né? Chega um carro de som, talvez... Eu fiquei até pensando nisso. Chega um carro de som, dando uma mensagem externa. E aí é para a Mirella, Biel e Stephanie. Aí a Jojo, que com certeza ela tem noção de que ela pode ser uma das favoritas aqui fora. Opa, como assim o carro de som não foi para mim? Sei lá. Isso aí vem o toque do Mion. Bom, mas a saída de pessoas que eram próximas dela. Então, assim, é uma soma de fatores, né? Ô, Vitor Hugo, quem que o senhor não gosta lá na Fazenda? Quem que é o seu maior inimigo lá atualmente? O seu áudio está perto. Cara, o que é que eu não acompanho tanto? O seu áudio está lamentável. O meu áudio está ruim? É. Eita, mas está no meu aqui, Chico. Melhorou, né? Te paro de chear. Acho que agora deu uma melhorada. É, quando você falou, aí começou a chear. É mesmo? É, olha, você falou de novo, Chico. Mas pode continuar? Prossiga, por favor. Então, meu querido. E aí é o seguinte. Eu acho que agora, cara, eu não assisto tanto, né? Eu assisto poucas vezes, assim. Eu assisto mais na quarta-feira, que é a prova, né? A prova do fazendeiro. E aí o resto acompanho mais no Twitter ou às vezes no Instagram. Mas pelo que eu tenho assistido, cara, os meus menos preferidos, assim, é o Biel e a Mirella, cara. Eu acho que os dois... O senhor está assistindo o que interessa. Eu acho que ele... Hã? O senhor está assistindo o que interessa. Entendeu tudo. O senhor entendeu tudo. É isso aí. A vida está corrida. Não dá tempo de assistir tudo. Mas pelo que eu tenho visto, é isso. O da Mirella, eu acho que ela mudou bastante, né? Com a chegada do carro de som. A galera está esquecendo aqui fora de que isso é uma grande influência. Uma baita influência. E eu percebo que já estão meio que perdoando ela, assim, né? Porque eu acho que o que ela fez com a Raíssa foi muito pesado, cara. Foi terrível. A desestabilizar da fraqueza de alguém para desestabilizar a pessoa é muito pesado. É muito pesado, é muito pesado mesmo. Mas, enfim, eu não sei. A gente lá dentro, Chico, parece que as coisas têm muito sentido. Mas, na verdade, não tem sentido, cara. É muito complicado. Eu não julgo ninguém que está ali dentro. É muito difícil. É muito difícil. Vitor Hugo, o senhor passou por uma experiência muito intensa. O BBB 20... Não estou te entendendo. O teu áudio está ruim. É o meu áudio? Será que está ruim? Eu acho que o seu áudio está ruim. Eu vou tentar. Eu vou sair rapidinho. Olá, olá, alô. O senhor está me ouvindo? Ó, vamos ver se... Eu tirei o seu microfone. Talvez o senhor me ouça melhor agora. Vamos tentar. O senhor participou de uma experiência muito intensa, que foi o BBB 20. Ainda é tudo muito recente. Mas existe espaço para Vitor Hugo em outros reality shows? A gente sabe que tem uma dificuldade aí. Por exemplo, o Power Couple só aceita dois. Não seria um Power Triple. Então, tem o de férias com ex. Tem o da ilha, que vai ter ano que vem. Tem o aprendiz. Tem o Masterchef. Tem o The Voice. Qual o caminho que Vitor Hugo enxerga aí, se tem algum interesse nesse mercado, realmente, de realities? Ah, cara, eu estou aberto ao que aparecer, cara. Eu acho bacana. Reality shows, ao longo da geral, me chama muita atenção. Eu sou completamente apaixonado por esse perfil de programa. Eu acho que leva a gente em situações, assim, inimagináveis. Eu acredito que agora, se eu fosse para um reality, eu estaria muito mais preparado. Porque eu acho que eu fui muito ingênuo no BBB em alguns momentos, de não perceber alguns momentos de me colocar mais, ou em alguns outros momentos de me tirar mais. Então, eu acho que eu, talvez, estaria mais esperto se eu fosse parte de um novo. E é isso, cara. Eu acho bacana. Então, não tenho nada contra nenhum tipo de reality. Gosto, inclusive. Inclusive, estou aí. Eu estou desenvolvendo reality shows, inclusive. Vamos ver. Quem sabe, em breve, não teremos um reality show meu aí na televisão. Mas acompanhando o seu dia a dia ou criado por você? Como que é isso? Não, não. Criado, desenvolvido. Eu sou roteirista, né? Então, eu fiz. Durante essa pandemia, eu gravei, inclusive, o piloto do meu reality show. E aí, estou apresentando para algumas produtoras. Tem a série, né? Antes do Big Brother, né? Inclusive, Chico Barney, você está me dando a oportunidade de explicar isso para as pessoas. Quando eu fui entrar no Big Brother, eu estava com um outro, digamos assim, com um cabelo diferente, né? Com o meu barbudinho e tal. Vou explicar. Eu não sabia que eu ia entrar no Big Brother. E eu também sou ator. E aí, o que acontece? Eu estava escalado para fazer uma série, para gravar uma série. E, nessa série, eu ia fazer o personagem de um dependente químico. Então, eu não tive sequer tempo de me descaracterizar do personagem que eu estava gravando para poder entrar no programa. Então, por isso, eu entrei com aquele cabelo horroroso. O senhor estava pronto para entrar na Fazenda, não no BBB. Estava no estilo da Fazenda, não no BBB. Não, foi uma piadinha de péssimo gosto. Vitor Hugo, muito obrigado pelo seu prestígio. Foi sensacional, volto sempre. Estamos sempre acompanhando o senhor. Chico Barney, urgente, é nação pomba. Tá bom? Muito obrigado. Aí sim, meu querido. Torça pelo meu futuro. Porque as coisas não são fáceis, mas são possíveis. Quando a gente acredita. Sempre, sempre. Quer cantar um trechinho da música aí ou não? Qual? Ah, posso cantar, posso cantar. Canta uma para nós aí. Pode me chamar de amigo. Não precisa de um motivo. Basta só me procurar. Ah, querido, pode me chamar de amigo. Não espera um sentimento. Canta comigo, vai lá. Um tempo é curta de momento. Amigo. Aí vai, aí vai. Você gostou da montagem que colocaram lá? Eu com a Jojo e a Raíssa. É o thumbnail desse vídeo. Foram os pombas, né? São terríveis. Esses pombas são bons. Eles são terríveis. Um abraço, Vitor Hugo. Esse foi o Vitor Hugo. Satisfação inenarrável contar com sua presença aqui. Esse foi o Chico Barney, urgente de hoje. Voltamos amanhã a partir das 7h30 ao vivo. Vamos ter Mionzinho. Vamos ter... Será que Celso Russomano topou meu convite? Vamos saber tudo sobre isso amanhã. E vamos ter também uma surpresa para a Lucas Self, o mais recente eliminado da Fazenda. Vejo vocês amanhã, terça-feira. Um beijo. E aí E aí